A semana passada fui ver finalmente Os Incríveis 2. O filme é ótimo e está ao nível do melhor que a Pixar faz, mas aquilo que me trouxe aqui foi outra coisa. Foi uma coisa diferente. Ora vejam lá se isto vos é familiar. Um personagem simpático, numa posição de poder, geralmente mais velho, que de alguma forma começa por atuar como um guia ou um conselheiro do protagonista, e que em determinado momento o revela ser um filho da mãe da pior espécie. Esta é a forma utilizada pela Pixar em basicamente metade dos seus filmes. De vez em quando acontecem algumas variações onde nem todos os elementos são utilizados. No Oli, por exemplo, o Alto tem menos protagonismo que vilões como o Waternoose ou o Sticky Pit. E no Ratatouille não existe um verdadeiro twist, porque sabemos logo que este tipo não é de confiança. O Primeiro Incríveis também tem uma variação interessante desta fórmula. O vilão não é o mentor, mas sim o protegido. É como se a Pixar estivesse a subverter a sua própria lógica. Mas a coisa funciona sempre mais ou menos assim e a mensagem é clara. A autoridade deve ser sempre questionada. Quando vemos o Toy Story 2 pela segunda vez, podemos julgar todas as ações do Stinky Pit por outro prisma. O personagem é de outra dimensão e percebemos que a final não estava a aconselhar. A final estava a manipular. Esta obsessão por questionar a autoridade é um tema recorrente na Pixar, até mesmo em filmes que não seguem a fórmula. O Nemo questiona a autoridade do pai e mede sem problemas, mas se não tivesse questionado essa autoridade, nunca teria evoluído e ajudado o pai a evoluir. Ou seja, não era o Nemo que estava errado, era o pai. Questionar o status quo é essencial, é isso que nos faz evoluir. É verdade que teria sido mais seguro continuar a viver protegido na segurança do coral, mas o que aconteceria se voltassem a ser atacados? A desobediência deu-lhe não só uma história para contar, como ferramentas para se defender. Esta fórmula do vilão oculto, chamemos-lhe assim, torna a narrativa mais complexa e ajuda a dar profundidade, e sobretudo voz, aos antagonistas. Os vilões já não querem apenas conquistar o mundo, têm ideais e pontos de vista próprios que criam conflito quando se cruzam com os protagonistas. Isto permite desenvolver não apenas o vilão, mas também o herói que vê os seus ideais postos à prova. Segundo Robert McGee, no livro Story, quanto mais complexas e poderosas forem as forças de antagonismo, mais realizadas ficam as personagens e a história. Isto vem provar a maturidade do género. Já não nos contentamos com o branco e o preto, queremos algo mais complexo, queremos um vilão com ideias. O sucesso desta fórmula é tão evidente, nos últimos anos começou a ser utilizada em outros filmes da Disney. Mas todas as fórmulas têm os seus problemas, e o maior deles todos é tornar os filmes previsíveis. Era óbvio quem era o vilão dos Incríveis 2, tal como era óbvio quem era o vilão do Coco. Se estamos sempre a repetir a mesma surpresa, esta deixa de ser uma surpresa e passa a ser uma norma. Acaba por perder-se alguma carga emocional pelo caminho porque aprendemos a reconhecer as pistas, porque já sabemos onde aquilo vai dar. Para além disso, e isto é particularmente sensível a quem cresceu nos anos 90, isto faz com que os vilões sejam menos memoráveis do que noutros tempos. Já não há o equivalente do Scar ou do Jafar, porque há menos tempo de antena para ser mau. Resta-nos esperar que, tal como acontece com todas as fórmulas, esta também evolua, e que a Pixar siga o exemplo do Nemo, não se conforme com o sucesso e... arrisque.